No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo e quem tá caindo aqui de paraquedas e conhecer o canal por games de futebol, notícias só de futebol, mano, só pra lembrá-los a vocês, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde tá o canal novo, o canal secundário, onde eu vou trazer gameplays de PES, de FIFA e tudo sobre futebol. Então, primeiro link na descrição pra quem quiser se inscrever lá e acompanhar que logo logo já vai estar saindo bastante vídeo sobre o PES 2020 e o FIFA 20. Então, nesse canal vamos focar em notícias da atualidade sobre tudo e vamos falar sobre uma notícia que pode ser que muita gente ainda não saiba e, manos, é isso que vocês leram no título mesmo, véi. Fátima Bernardes pode estar voltando aí pro Jornal Nacional, então a TV Globinho pode retornar. Então vamos saber tudo sobre isso após a vinheta. Então galera, vamos falar então sobre este assunto que a Globo até deixou assim um pouco abafado, não estão falando sobre, até porque eles não iam falar sobre isso na Globo, né, mas vamos conversar sobre e entender o que que está pra acontecer. A Fátima Bernardes falou sobre voltar a apresentar o Jornal Nacional da Globo. Ela foi convidada a especial do programa Lady Night, que é apresentado pela Tarta Werneck. E abrindo a quarta temporada da atração, a apresentadora falou de diversos assuntos e, entre esses, ela abordou a saída histórica do Jornal Nacional, esse que por muitos anos ela esteve à frente. E quem acompanha o encontro com Fátima Bernardes deve saber que o mesmo está encontrado, assim, passando por uma dificuldade na audiência. E seus primeiros anos era a grande aposta da Globo. Agora a atração já não chama tanto a atenção dos brasileiros. E em clima descontraído, a jornalista falou sobre uma possível volta para o Jornal Nacional. E em um quadro onde tinha que ler manchetes, no mínimo, cômicas, Fátima Bernardes alegou que não tem vontade nenhuma de retornar ao trabalho, o que por muitos anos fez sua imagem em frente aos brasileiros. Ela falou o seguinte, Fátima Bernardes e William Bonner se tornaram o casal 20 do jornalismo e, durante anos, eles foram a cara do Jornal Nacional. E os brasileiros que acompanhavam a atração jornalística ficaram surpresos com o anúncio de saída da sua mais célebre âncora. E na sua saída na ocasião, ela alegou que estava partindo para um novo entretenimento. Em junho de 2012, começou o encontro. Isso depois de ficar 14 anos no jornalismo. Fátima Bernardes teve todo o apoio dos brasileiros. Seu programa era o favorito das manhãs. No entanto, essa bela união já não é mais a mesma. E com uma audiência caótica, o programa da apresentadora já sofre com ameaças de corte. E cogita-se que ela mude para o horário da tarde. E já outros que ela está perto do fim. Se ele levar em consideração a atenção dos telespectadores, o programa vive suas fases finais. A não ser que com a mudança de horário venha também acompanhado de uma alteração na estrutura da programação. Mas então, pode ser que ela não vá para o Jornal Nacional. Como a gente leu aí, ela disse que nunca mais, mas nunca diga nunca. Aquela frase, nunca diga nunca. Porém, é bem provável que aconteça a mudança de horário desse programa dela, do encontro. Ou então, o cancelamento desse programa. E por fim, pode estar voltando aí a TV Globinho. Ou com outro nome, né? De repente, algum programa mais infantil. Um programa com desenhos. Então, eu quero ver, galera, o que vocês acham sobre isso. Vocês acham que ela vai acabar indo para outro programa? Que ela vai continuar com esse programa, porém, em outro horário mesmo? E a volta da TV Globinho. Quero muito saber para vocês se vocês gostariam que tivesse. Quem quer aí a volta? Mano, deixa o like. Vou deixar nos comentários aqui também. Vou deixar um comentário fixado. Então, eu quero o comentário de vocês. E também que vocês deixem o like no comentário para eu saber se vocês estão também confiantes na volta da TV Globinho aí para a Rede Globo. Beleza, galera? Então, manos, deixem o like no vídeo. Se inscreve no canal para vocês não perderem que aqui eu vou estar trazendo muitas notícias com meus comentários. E perguntando aí para vocês interagirem nos comentários. Eu sei que vocês gostam de falar sobre, né? Notícias e tudo que está bombando. Então, manos, vamos que vamos. Tentava ter uns mil likes nesse vídeo. Lembrando que hoje eu não trouxe sobre o caso do Neymar. Porque hoje não teve nada muito, sabe? Sobre o caso. Então, vamos esperar que durante a semana é possível de pintar bastante coisa sobre. Então, é isso aí, manos. Até o próximo vídeo. Falou, abraço e... Pui! 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 Transcrição e Legendas por Quintal